Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Autoridades do governo da França estão em Brasília para trocar experiência sobre confisco e gestão de bens em processos criminais. O trabalho bem-sucedido da agência francesa nessa área tem despertado interesse do Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública participou da abertura do evento Diálogos Brasil-França e disse que o governo deve apresentar ao Congresso Nacional uma medida provisória para facilitar a venda de bens confiscados do tráfico de drogas. Nós estamos com, a esse respeito, até uma medida provisória no forno para apresentar ao Congresso Nacional, que me traz medidas muito pontuais relacionadas à gestão de ativos no âmbito do tráfico de drogas, para facilitar a venda de bens pela Senad e para facilitar a utilização desses recursos mesmo antes do fim do trânsito julgado, já que a taxa de reversão das condenações é muito pequena e qualquer reversão o dinheiro pode ser devolvido, se for o caso. Vamos ver se apresentamos isso em frente. Mas, acima de tudo, nós precisamos melhorar as nossas práticas executivas. Mudar a lei faz a diferença, é importante, mas nós precisamos mudar as nossas práticas executivas e nada melhor do que isso, do que ouvir experiência de direito comparado, especialmente da França. A pesca artesanal é caracterizada principalmente pela mão de obra familiar com embarcações de porte pequeno, como canoas ou jangadas. O setor é importante para a economia brasileira. Produz mais de 760 mil toneladas de pescado por ano. Durante o período de reprodução das espécies, é concedido aos pescadores artesanais o seguro defeso. A partir de junho, será feito um recadastramento dos pescadores artesanais e um cruzamento de dados para verificar casos de pagamento indevido do benefício. A auditoria feita pelo governo federal chegou a números que impressionam. Cerca de 65% dos benefícios concedidos podem conter alguma irregularidade. E das fraudes já descobertas, dois casos que chamam a atenção. O pagamento do seguro defeso para dois pescadores. Um, uma criança de 7 anos. E a outra, um ancião com 148 anos de idade. Você pode ser enquadrado no crime de falsidade ideológica e pode ser condenado pelo Ministério Público Federal, pela União, a pagar todos os defesos que você recebeu até hoje. As pessoas inscritas para receber o seguro defeso e que não praticam mais a atividade de pescador artesanal devem fazer o descadastramento. O INSS está disponibilizando o canal do 135, ou seja, além das colônias, federações, confederações e entidades, a pessoa também pode ligar para o 135 e pedir seu descadastro daqueles que estão recebendo de forma irregular o seguro defeso. Eu apoio o governo. Tem uma porção de gente que recebe defesa que nunca foi ao mar. Isso está errado. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho